78 milhões e 700 mil. Este é o número de processos que estavam em tramitação nos tribunais de todo o país no final de 2018. Apesar da grande quantidade, houve uma redução de 900 mil ações em relação ao ano anterior, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. Um dos responsáveis por essa diminuição foi o Superior Tribunal de Justiça. A Corte julgou mais de 500 mil processos ao longo de 2018. Um dos fatores que tem contribuído com essa redução é a utilização dos recursos especiais repetitivos, dispositivo jurídico que representa um grupo de recursos que possuem teses iguais, ou seja, tem fundamento igual na questão de direito. Quando um recurso é classificado como repetitivo, o processo fica suspenso no tribunal de origem até que o STJ decida sobre a matéria. Matéria já decidida pelo Superior Tribunal de Justiça tem força vinculante. Consequentemente, deve ser aplicada a todos os processos cuja tese se identifica com aquilo que foi decidido no Superior Tribunal de Justiça. O seminário Recursos Repetitivos nos 30 anos do STJ reuniu todos os ministros da Comissão Gestora de Precedentes para debater a importância dessa ferramenta. É um trabalho de equipe, é um trabalho conjunto na formação de precedentes qualificados que tem trazido resultados práticos extremamente interessantes para o tribunal, viabilizando, diminuindo a quantidade de processos e aumentando a qualidade dos julgamentos. Para a ministra Suzete Magalhães, é preciso uma mudança cultural dentro do judiciário. É preciso que nós magistrados, em todas as instâncias, o juiz de primeiro grau, o desembargador no segundo grau, os ministros, todos nós, assimilemos essa cultura de criação de precedentes qualificados, porque com a sua adoção é que nós teremos uma solução judicial que é isonômica, ela será rápida, porque o tribunal competente já fixou a tese e ela também garantirá segurança jurídica. O ministro Rogério Schett Cruz acredita que é necessário pensar uma forma de agilizar ainda mais o andamento dos processos e que não é possível admitir que uma ação tramite anos na justiça. Muitas vezes é um processo, o juiz decide bem, mas interpõe-se um recurso e esse recurso demora muitas vezes meses para chegar à instância superior e lá também permanece meses para ser julgado. Então é importante que nós todos, não só nos capacitemos, mas que também criemos uma cultura de que é importante, é fundamental não só julgar bem, mas julgar com mais rapidez. O evento foi promovido pela coordenação da Comissão Gestora de Precedentes em parceria com a Escola Corporativa do STJ. O evento buscava levar isso para os servidores do STJ, mostrar esses detalhes, mostrar a importância e a importância também de se investir mais no recurso repetitivo no STJ. Então mesmo que nós já temos mais de mil temas, pela diversidade de matérias que tramitam no STJ, ainda está pouco. A gente precisa de mais temas. É isso que a Comissão de Precedentes veio trazer para o STJ. A relevância do recurso repetitivo hoje na atuação do STJ em demandas de massa é vetor para as ações de tribunais de todo o país e para a comunidade jurídica em geral. Então esse tema é de uma relevância incrível e ter aqui no STJ um evento voltado para os servidores do STJ é incrível.